E aí malandragem, tanto rolê pela quebrada só de passagem Curtindo o som, o som é pesado 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 Essa porcaria não anda, hein, velho? Olha isso! Essa porcaria tá sem gasolina, minha bola! Que porcaria, velho! Essa porcaria tá sem gasolina, minha bola! Bota aí! Merda! Que merda é isso! Isso tá pouco, velho! Se extraíra! A gente cata eles outro dia! Que vacilo, que vacilo, que merda! Aí, Jamanda! Tem gente rondando a quebrada! É isso mesmo, chefe! Eles tiraram até foto da gente! Peraí, peraí! Que história é essa? Eles quem, porra? Não sei, chefe! Mas tem uns caras espionando a gente e já não é de hoje! O Rambo e o Marreta também tão dizendo que tem nego rondando a quebrada aí deles! E só agora que eu fico sabendo! Pode parar, chefe! É o seguinte! Eu quero o Rambo, o Marreta, o Cicatriz, o bando inteiro! Eu quero uma reunião com todo mundo! Eu quero todo mundo muito ligado! Porra, tá bom! Larga esse moleque aí! Shaquilla! Shaquilla! Tu vai sair agora e dar um geral nas minhas bocas! Eu quero saber o que tá acontecendo tim-tim pro tim-tim! Eu não quero ninguém dando brecha, hein! Eu quero todo mundo muito ligado! Eu tô achando que tão armando pra cima da gente! Qualquer problema é de chegar junto! Chegar junto igual o dia que você e o Penoca perderam aquele carrão, né? Poxa, mano, é o seguinte, mas a Tupan foi nossa não, meu irmão! O carro tava sem gasosa, né não? Cala sua boca, moleque! Incompetente! Nunca vi isso! As duas bonecas pegam o carro do meu melhor cliente! E vai atrás de ladrão! É! A gente faz o que pode, né? Tá ruim pra você, bola? Se tiver ruim, tu arruma outro bando! Cadê a grana que cê me deve? Hein? Eu te tirei do crack, moleque! Cala tua boca! Fica na sua, vacilão! Ai, Jamanta! É, tá aqui, cara! Aê, bola! Tá aprendendo, hein, mano! O cara vai fazer uma baita festa sinistra, cara! O cara comprou farinha pra noite inteira! É isso aí, bola! Agora é o seguinte! Vai pra boca do marreta e fica na espreita, tá ligado? Legal, vai pra já, pra já! Vai, viaja, vai! E agora que o bagulho tá esquentando, você vai dar no pé? Não, não, eu tô fora, beleza? Falou! Ai, Jamanta, tá tudo firmeza na boca do marreta! O que que cê tá fazendo aqui, bola? Como assim? Não era pra voltar, cara? Claro que não! Era pra ficar do lado de fora na espreita, pô! Ai, mano, vamos lá agora e a gente resolve essa parada, meu! Fica na sua! Não quero você mentir no meu negócio, pô! Bola! Você vai comigo pra ver se aprende alguma coisa! A gente vai na boca do marreta! Jaquila, tu fica aqui! Vambora, bola! Vamos pra boca do marreta! Pô, Jamanta, vacilei grandão, cara! Filho de uma égua! 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 Vocês querem guerra? Pois vão ter guerra! Eu sou o Jamanta, porra! Chegou a farinha dos caras, minha bola! Ô, Pernoca! O Jamanta não vai gostar nada disso, cara! Esse filho da... E aí, Jamanta? O que a gente faz, cara? Eu acho que a gente devia dar uma pavora nesses mané, Jamanta! Tu não acha nada, moleque! Aí vocês ouviram os fogos? No bairro todo já ouviu, Salom! Os caras tão chegando, hein? Tá na hora da gente fazer alguma coisa, hein? Tu vai fazer nada, moleque! Isso é assunto pra gente grande, porra! Bem feito, filho! Fica na atuente! Mas, Jamanta, só pra você saber, meu! As bocas que eles tomaram já tá vendendo que nem água! Eu não sei por que você não acaba logo com esse mala do nenê, poxa! Esse carioca é perigoso! E eu não vou colocar em risco a minha comunidade! O plano deu certo, Jamanta! Tô sabendo que levaram um dos homens do nenê, cara! Foi mal, chefe! Tudo bem! Beleza, bola! Agora eu vou ter paciência! Toda paciência é do mundo! Aquele frangão vai aprender a não se meter mais comigo! Jamanta! Porra, rapaz! Não chega assim! Eu já te avisei! Desculpa! Desculpa, eu vim sem te avisar! É que o bicho tá pegando lá na escola! Explica melhor, rapaz! O teu irmão... Ele tá batendo num cara! A coisa tá ficando feia! Vamos pra lá! Vambora, Shaquille! Vamos comigo! Sai da minha frente, cara! Você é louco, porra! Delícia! Tá, tá legal, tá legal! Já vi que hoje não é meu dia de sorte, pô! É! Nunca se sabe! Tem gente querendo falar com você, cara! Gente grande! Vamos lá! Vem! Vem, vai, gente! Vem! Chefe! Legal! Você chega aí com aquele otário, ó! Aqui, chefe! Ó! Pode tirar a venda! Põe ele na cadeira! Aí! Eu vou ter que ouvir, mas não tem que concordar, não, cara! Claro que não! Você faz o que você quiser! Traz o produto, bora! Falaram pra mim que você entende muito bem desse assunto E me diz se é bom Tô quase me esquecendo Fica nudinho, né, bonitão? Fica mais fácil se expulsar Bora! Por que a gente não dá uma dura nele de uma vez, meu? Vamos fazer as coisas na hora certa, mano! Entendeu? O chefe tá com o esquema todo armado, Penoca! Vai ser firmeza total, cara! É! Esse outro tá pra mim! Aí você tá roubando, minha avó! Você tá roubando! Não tá roubando nada! É você que tá perdendo, cara! Truco, cara! Tá feio! Tá roubando! Tá roubando! Tá roubando! Olha aí, rapaziada! Pega os canos dos caras aí! Mão na cabeça! Mão na cabeça aí, vacilão! É isso aí! Anda logo, mané! E aí, Penoca! Tá ligado aquelas fotos, mano? Vim buscar! Você não tá ligando não, né? Mas que porra é essa aqui? Aquele desgraçado do jacaré, Jamanta! Eu vou acabar com a raça daquele moleque! Eu não tô acreditando que vocês deixaram aquele moleque entrar aqui! E fez essa zona no meu escritório, porra! O cara pegou a gente distraído, Jamanta! Como assim distraído, bola? Vocês recebem muito bem pra ficar esperto, porra! Até você, Cicatriz! Foi nós, chefe! Só falta dizer agora que o cara levou as fotos, né? Pior é que levou, Jamanta! Aprender! Aprender! Você também! O que que eu vi, Jamanta? Não fez nada! Mas todo mundo apanhou, vai apanhar também! Bando de competente! Bando de marmões de competente! E aí, firmeza? Mas quem que é isso, rapaz? Era só o que me faltava! Quem fez isso na sua cabeça, Jamanta? Apareceram um moleque em milha, rapaz! Aí não dica ainda! Fala quem foi, meu irmão! Fala que eu vou mandar mais velho! Visitinha essa hora? O que que vocês querem aqui, ô? Desenquosta daí! Ai! Ai! Ah! Ah! Nem tem, cara! Bora, seu trouxa! Você vai ficar com o dedo no meu placê, tá ligado? Não! Sobraram mais oito dedos! Cuida do entendimento, tá? Aí, mano! Faça isso tudo de papelote pra mim, hein! Aí, garoto! Onde você conseguiu sair, cara? Você tava pedindo esmola na igreja? Ô, se liga, mano! A grana é minha! Vai passando pó, hein! Dá um tempo aí! Vou ver essa parada pra você aí! Olho nele aí, Shakila! Beleza! Aí, ó! Pra você aí, do bó! Só isso, mano? Deu boa trânsito pra descolar e você me traz essa merreca? Quem traz merreca, recebe merreca! E você não devia me agradecer por isso! E outra coisa, se quiser comprar em outro lugar, pode ir aí, cara! Não, pode deixar! Vou levar! Vai, malucão! Você quer mais papelote mesmo? Deixa esse seu boné aí, então! Não é meu boné não, rapaz! Eu gosto dele pra caramba! Vale mais um papelote, irmão! Passa pra cá! E é perder mesmo, né, mano? Vaza! Vaza! É, bonézão! Aí, o cara! O cara nem cabelo na cabeça, mano! O cara é mó cabeçudo! Não entra o boné na cabeça dele! O cara é cabeçudo! E aí, malandragem? Tanto rolê pela quebrada Só de passagem, curtindo o som Som é pesado, chapado Então vai que vai, meu irmão! Essa é a fita aqui Tamo no rolê Tamo na paz, tudo legal Pode crer É só curtir Mais uma festa Trombar umas minas Tomar umas brejas A ideia é essa Sem papo furado Longe de manos Atraveçados Sem treta Sem buchichu Estou apaciguado Só quero tirar uma onda Com meu povo Ouvir um som do gueto Um rap bem louco Colar na banca Firmeza e dar risada de morte Tipo aquelas vidas que rola com a maloca do Bronx Tipo aquelas viagens, brosa, verso, festa Vermelho dos meus olhos, vindo verde das ervas Não tem maldade, sem treta, sem sangue Descanse o seu gatilho Aqui não é filme de bang bang Fite a fita, mano Fique na paz de espírito Faça uma prece pros manos que estão no céu contendo os tiros Esse som não é pra fugir da realidade Porque aqui não é só sofrimento Se souber, dá pra curtir a vontade E o som invade o seu pensamento Periferia Zona Sul Quebrada 100% Música Música Obrigado.